Quais são os elementos fundamentais? Nós temos aqui, olha, a cidade do mestre, a cidade da mestra, a cidade da mestra, os nossos caboclos, cada elemento que nós estamos aqui, gente, isso é a cidade, a cidade do mestre, a cidade da jurema sagrada na qual o mestre e a mestra pertence. E um dos elementos fundamentais para a gente poder entender, né, é que cada copo representa uma cidade e como é que você faz para poder se conectar, para poder chamar o seu mestre, para chamar a sua mestra aqui, olha. Você vem até aqui e você, olha, essa é a forma como você vai estar conversando, chamando a espiritualidade. E vamos lá, quais são os outros elementos? Olha aqui, gente, outro elemento importante é o cachimbo, né, porque nós sabemos que dentro da jurema sagrada, a fumaça tem uma função e um papel importantíssimo. E olha, o cachimbo é um outro elemento fundamental dentro da nossa espiritualidade da jurema sagrada. Outro elemento, olha aqui, gente, um outro elemento fundamental aqui dentro da nossa espiritualidade, Olha aqui, olha aqui, é o nosso fumo na qual nós estaremos utilizando, para quê? Para que você possa estar se conectando com o seu sagrado, tá? Aí, quais são os elementos que estarão nesse fumo? Depende de cada espiritualidade. Depende de cada espiritualidade.